E ainda na rodovia, a polícia rodoviária prendeu 100 kg de maconha também na Washington, em Rio Preto. Veja só. Segundo as informações da polícia rodoviária estadual, o entorpecente estava em um carro com placas de amambaí no Mato Grosso do Sul. O veículo foi abordado durante uma patrulha dos policiais. A droga estava escondida na caçamba e dentro da lataria do automóvel. Foi preciso cerrar a parte lateral do carro para retirar os tijolos de maconha. O condutor do veículo de 19 anos foi preso e encaminhado para a Polícia Rodoviária Federal de Rio Preto.